Música Os parlamentares discutiram nesta terça-feira o projeto que cria a política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. De acordo com o texto do deputado Renato Miranda, a política estabelece um novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde. Os recursos devem ser distribuídos aos municípios que estiverem de acordo com a estratégia de consolidação e expansão da atenção primária em saúde no Estado. E para obtenção do incentivo, a cidade deve comprovar um mínimo de 72,72% de cobertura da atenção primária à saúde. Indicadores de qualidade também serão utilizados para definir o financiamento. O texto recebeu 18 emendas e volta para as comissões. É importantíssima essa lei porque cada município tem a função principal de investir na atenção básica. Quando você investe na atenção básica, você atende até 90% do problema de saúde dos pacientes. E não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz isso é o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então, com esse incentivo, a gente vai fazer com que os municípios geram uma competição entre eles para investir na atenção básica e automaticamente melhorar o sistema de saúde de cada município. O plenário começou a discutir três mensagens do Poder Executivo que já receberam na semana passada parecer prévio favorável da Comissão de Orçamento da ALERJ. A primeira delas é a Lei Orçamentária de 2024, que prevê um déficit de R$ 8,5 bilhões para o ano que vem, com receita líquida de R$ 104 bilhões e despesas da ordem de R$ 113 bilhões. As áreas que vão receber mais recursos são Segurança Pública com R$ 17,8 bilhões, Saúde com R$ 10,6 bilhões e Educação com R$ 9,9 bilhões. As despesas previstas com a Previdência Social estão orçadas em R$ 29,5 bilhões. O gasto maior, sem dúvida nenhuma, está na Previdência Social e é legítimo, porque afinal aqueles trabalhadores trabalharam de forma presente, trabalharam com afinco por mais de 30 anos, pagaram o imposto devido, então eu acho que é devido a esses trabalhadores o valor da Previdência. Em segunda, a gente vê a Segurança Pública e, ao que me parece, esse investimento tem que ser melhor colocado, olhando a grave crise na Segurança Pública por que passamos. Mas o que me chamou a atenção foi o terceiro colocado, que são os encargos sociais, que são específicos da criação de cargos em comissão. Os encargos sociais relativos aos cargos em comissão são maiores do que investimento em saúde e educação. Também foram analisados o Plano Plurianual, o PPA, que define diretrizes orçamentárias para o quadriênio 2024-2027 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o PEDES, para o período 2024-2031, que tramita pela primeira vez na Alerje com oito metas definidas para os próximos oito anos. Ele tem oito grandes missões baseadas em premissas, diretrizes e a partir de um objetivo, que nós tenhamos um planejamento estratégico de Estado, que esteja respaldado fortemente na questão ambiental, nos objetivos para o desenvolvimento subsustentável da ONU e que tenha como primeira das missões a erradicação da pobreza e as outras missões intrínsecas ao desenvolvimento com uma ótica sempre territorial, mas desenvolvimento sustentável, mas também esteja linkado com o desenvolvimento tecnológico, com as inovações, enfim, com todas essas questões da modernidade. A deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Alerje, lamentou a redução de 14% no orçamento do ano que vem, destinado a políticas para as mulheres. Comparado ao ano, esse ano corrente, a gente vai ter para o próximo ano a redução em 14% do orçamento. Isso representa mais de 10 milhões para as políticas de mulheres. Num Estado hoje, que a gente é o segundo e maior número de feminicídios do Brasil, ter uma redução tão significativa para a política de mulheres, demonstra que a vida das mulheres não está sendo priorizada por esse governo. As três mensagens voltam à pauta nesta quarta-feira para segundo dia de discussão e vão receber emendas parlamentares do dia 9 ao dia 14 desse mês. O pagamento de fiança nas delegacias de polícia do Estado pode começar a ser feito por PIX. A proposta do deputado delegado Carlos Augusto também determina que o comprovante do PIX deve constar na certidão juntada aos autos e no livro de fiança. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Espaços de grande circulação, públicos e privados, como shoppings, estádios, arenas esportivas, museus, cinemas e teatros podem passar a ter salas de integração sensorial para pessoas neurodiversas, diagnosticadas com transtornos de comportamento como autismo, déficit de atenção e hiperatividade. As chamadas salas do bem devem oferecer atendimento feito por profissionais da terapia ocupacional treinados para lidar com pessoas neurodiversas em momentos de crise. O projeto da deputada Franciane Mota e do deputado Carlos Mink recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões. Essas salas de acolhimento e que na verdade são sensoriais para pessoas com espectro autista, TDAH também, são locais adequados para essas pessoas, é um olhar de carinho. Onde a questão do som, da água, da temperatura de algum profissional, no meio da confusão, por exemplo, de um jogo de futebol, num estádio, barulho, às vezes as pessoas são hipersensíveis, então um local onde elas fiquem bem, em paz, acolhidas. E os estádios de futebol do Rio com capacidade superior a 15 mil pessoas podem ser obrigados a instalar sistema de identificação biométrica na entrada dos torcedores e sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum. A identificação biométrica vai servir para a criação de um banco de dados de pessoas com histórico de violência, que deve ficar sob responsabilidade dos órgãos públicos competentes. A proposta do deputado Carlinhos BNH recebeu 21 emendas e segue para as comissões. Hoje a gente está vendo várias cenas de violência nos estádios de futebol, principalmente, a gente assistiu o último jogo Flamengo e Vasco, e várias brigas no entorno do estádio, no caminho, na estação de trem. A maioria dessas brigas foram filmadas, então a partir do momento que a gente bota o sistema de biometria e identificação facial, com a biometria, a gente consegue identificar aquele torcedor que participa de briga, aquele torcedor que tem mandato de prisão, aquele torcedor que deve alguma coisa na justiça, ele não vai conseguir adentrar o Estado. Nós temos que punir quem? Punir aquele que é o brigão, aquele que cometeu o crime, não punir o coletivo. O que é isso?